Olá a todos! Pra quem não me conhece, eu sou o Sancho Emol. No capítulo de hoje eu vou contar pra vocês, sem enrolação, como eu conheci o Marrocos de graça. Antes da gente começar, eu queria pedir que vocês me sigam nas redes sociais que estão aparecendo aqui ao lado, se quiser. Ou se inscrevam aqui, eu prefiro que vocês se inscrevam aqui no canal, no YouTube é melhor, gente, que se inscreva no canal. Porque esse negócio de seguir em redes sociais, ninguém segue mesmo, então, é o seguinte, se inscreve aqui no canal no YouTube, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal pra você ficar por dentro de tudo que está chegando, que está vindo por aí. Sim, gente, eu fui pro Marrocos, eu conheci o Marrocos de graça, e agora eu conto pra vocês como tudo isso aconteceu. Tudo começou quando eu tive que fazer uma viagem pra Roma. Então eu comecei a buscar passagens aéreas em um aplicativo que se chama Momonde, onde eu sempre entro depois da meia-noite, entre a meia-noite e as três da manhã os preços caem. Porém, como nem tudo são flores, muitas passagens aéreas baratas têm uma larga escala, às vezes em um, dois, três lugares diferentes. Qual que é a vantagem de aproveitar escalas? No meu caso, eu sempre procuro por voos que tenham uma larga escala em um país diferente do que eu estou indo. Eu encontrei uma passagem que saía de Guarulhos pra Roma por 346 dólares. Porém, a viagem tinha uma escala de mais de um dia no Marrocos. Eu sei que muitas pessoas podem estar pensando assim, Ah, Rodrigo, mas, pô, então não saiu de graça pra você? Você não conheceu o Marrocos de graça? Bem, eu já estava indo pra Itália, então conhecer o Marrocos nesse esquema foi 100% de graça pra mim. Você deve estar pensando que eu tive que pagar hotel, transporte, comida, tudo, né? Mas não, eu não paguei exatamente nada. Outro detalhe importante, além de você comprar voos com largas escalas, é comprar voos com companhias aéreas árabes. Eu viajei com a Royale del Marroco. Pra quem não sabe, essa companhia te oferece o Transit Accommodation. Nada mais, nada menos é, do que se você tem que ficar esperando mais de 10 horas no aeroporto, ou seja, se você tem mais de 10 horas de escala, essa própria companhia aérea te oferece hotel, translado até o hotel, café da manhã, almoço e janta, no caso, são as refeições do horário que você estiver no hotel, e translado de volta pro aeroporto duas horas antes do seu voo. Eu realmente não sabia como funcionava isso. Eu estava em Casa Blanca, lá no aeroporto, quando eu estava perguntando para os próprios funcionários, o hotel, aquela dificuldade, as pessoas não falavam inglês, só falavam francês ou árabe. Gente, a discussão em francês, tinha gente discutindo no aeroporto em francês, e era a coisa mais linda. A mulher estava mandando o cara pro inferno, mas eu estava assim. Mas de repente, enquanto eu perguntava de opções de hotéis para poder ficar na cidade, uma das atendentes, uma das comissárias de bordo que estava passando, ela me falou, olha, se eu não me engano, você já tem acomodação garantida. Eu não acreditei naquilo, eu pensava sério, eu pensei que era alguma calcatrua, sabe? Tipo, alguma pegadinha, ou que eu me cobrar depois. Quando eu sentei naquela cadeira, que o cara falou, olha, você está ganhando, você ganha o hotel, você ganha o translado, na verdade, até o hotel, e alimentação enquanto você estiver lá. Eu, isso é de graça? E aí ele falou, sim, é de graça, está aqui. Gente, eu tirei uma foto desse papel, mandei pra minha irmã e falei, ma, ma, me escuta, se eu não aparecer em 12 horas, você avisa a CIA, avisa a CIA, avisa a Interpol, avisa a FBI, avisa a polícia, avisa todo mundo, gente, vai saber se vai querer pegar meu corpito, vender, prostituir, ou vender meus órgãos, então não vai dar muito certo, não vai dar muito certo, porque eu vou sair correndo, eu vou quebrar pau com todo mundo. Brincadeiras à parte, eu entrei na van, e eu fui c... Então a van levou a gente pra um hotel chamado Relax Hotel, que tem parceria com a companhia aérea, e que recebe em sua maioria viajantes que estão somente passando por ali, como no meu caso. Gente, eu entrei, fui até a recepção, eu não falava francês, eu sempre falava, eu falei, moça, vamos lá, vamos conversar, vamos bater um papo. E aí eles entregaram pra mim a chave do quarto, eu subi, com as minhas coisas, quando eu abri a porta, eu vejo duas camas ali, aí eu deixei minhas coisas, desci na recepção, eu falei, moça, moça, é... certo isso, é duas camas, não é? Aí ela não estava entendendo, aí eu peguei meu celular, e falei o seguinte, aí ela olhou pra mim com uma cara tipo, e eu olhei pra ela assim, e aí ela olhou pra mim, eu olhei pra ela, e a gente ficou se olhando, daí eu falei, e aí ela falou assim, Gente, eu não acreditei, era um quarto, com duas camas, só pra mim, que bom, porque eu não ia chegar ninguém, eu não ia querer dormir com um desconhecido, que eu nunca vi na vida, é desconhecido, é o que eu nunca vi na vida mesmo, né? Enfim, eu estava no meu quarto, sozinho, no Marrocos, era a minha primeira vez no país árabe, num país muçulmano, e era uma sensação muito estranha, o ambiente, a energia dali, era completamente diferente, era uma coisa que eu nunca tinha sentido antes, eu fui correndo pra janela, quando eu abro a janela, eu vi que tinha uma piscina bem de frente, e mais lá no final, eu vi uma mesquita, e foi aí que eu pensei, eu estou no Marrocos, está tudo pago, hotel, translado, alimentação, eu vou sair pra conhecer a cidade, cá fomos nós pelas estradinhas, era muito louco aquilo, por um lado você olhava, e você via um pastor de ovelhas passando, atravessando a rua, e cheio de ruínas, e do outro lado, uma mansão maravilhosa, super luxuosa, era um contraste muito grande, nas ruas do Marrocos. Nas ruas da cidade, é possível ver a herança, deixada pelos franceses. Os franceses, no início do século XX, queriam fazer de Casa Blanca, a Califórnia Marroquina. Justamente por isso, eles trouxeram muitos aspectos arquitetônicos, inspirados em parques europeus, como os franceses, e alemães. Com palmeiras, vindas da Califórnia, e do Chile, inclusive do Brasil, eles trouxeram o Jacarandá. A mesquita Hassan II, além de ser o primeiro destino turístico de toda a África, ela é também a segunda maior mesquita do mundo, com 210 metros de altura. Gente, só para completar a informação, a maior e mais importante mesquita do mundo, é a Masjid el Haram, também conhecida como a Grande Mesquita. É uma mesquita considerada o maior centro de peregrinação do mundo, localizado na cidade de Maca, na Arábia Saudita. Voltando a Marrocos, a Mesquita Hassan II foi construída em 1987, e finalizada em 1993. Custou 800 milhões de dólares, dinheiro esse pago por outros países islâmicos, e pelos próprios marroquinos. Hassan II é a única mesquita que permite a entrada de não-muçulmanos. E logo que você chega, já fica impressionado com a beleza e detalhes da construção. No islamismo, existem orações obrigatórias que se chamam que são praticadas cinco vezes por dia. Essas orações contêm versículos do Corão, que são recitados em árabe. Foi também no Marrocos que o sultão Não sei falar esses nomes, gente, muito difícil. Enfim, ele teve oitocentos e oitenta e oito filhos. É isso mesmo? Foi também no Marrocos que o sultão Teve oitocentos e oitenta e oito filhos. Concebidos por mais... Quanto? Perdão, senhor. Perdão, tô brincando. A Guarda Real do Marrocos é um dos corpos militares mais antigos do mundo que ainda se encontram em atividade. É um corpo de elite criado no ano mil e oitenta e oito pelo sultão Yusif Bin Taufusim Trin e que tem como missão a proteção do rei. E atualmente é composta por três mil homens. Uma das perguntas mais frequentes é com relação à poligamia no Marrocos. A poligamia no Marrocos apenas representa 0,31% de todos os matrimônios realizados no país. O rei Mahamed VI declarou em 2004 que a poligamia somente seria aceita somente se a primeira esposa consentir com aquilo. Marrocos também tem a universidade mais antiga do mundo. Eu não sei falar esse nome que tá aqui, gente. Tá aqui, ó. Eu não sei falar isso. Como é que fala isso? Karaui... Karauim? É localizado em Fes e é a universidade mais antiga do mundo que ainda se encontra em funcionamento. Merzouga. Merzouga possui as maiores dunas do Marrocos e é conhecida pelas incríveis paisagens a perder de vista. O turismo de saúde é conhecido com a prática dos banhos de areia ou areia-terapia. Para aqueles que amam o cinema e ficaram apaixonados pelo filme Casa Blanca rodado em 1942... Me desculpa. Me desculpa. É... Mentira. Não foi gravado no Marrocos. Não foi gravado no Marrocos. Tem que falar a verdade. Gente, o filme foi 100% gravado em Hollywood. Depois do êxito do filme, Marrocos se encheu de turistas que queriam justamente tomar um drink no bar do Rick. Que não existia. Não existia. Então a cidade fala o quê? Vou criar um bar. O bar do Rick. Foi então que o município construiu um bar chamado o bar do Rick. Tudo isso para que os turistas ficassem satisfeitos. Os caras são inteligentes. Os caras são super inteligentes. Eu teria feito a mesma coisa, rapaz. Crie um bar. Crie um bar. Cria. Crie um bar. Crie um bar com o nome. Com o mesmo nome. Como é que é o nome? Judite. Põe bar da Judite. Bom, resolvida, não é? Gente, eu poderia ficar aqui falando em números atrativos de Casapanca, do Marrocos em geral. Foi um lugar que eu amei conhecer. Essa foi a maneira que eu fui para o Marrocos. Foi rápido, mas valeu muito a pena. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Se você não gostou, também deixe o seu like, porque você vai gostar do próximo vídeo. Se inscreva no canal e fica ligado em tudo que está vindo por aí. Ok? Um beijo e fique com o próximo vídeo. A próxima semana. E aí E aí